Ora golos pessoal aqui estou com mais um vídeo para vocês hoje vou vos ensinar para quem não sabe ainda mexer com o Camtasia 2019 para tirar ruído de fundo do áudio então vamos lá eu vou abrir aqui o Camtasia só esperar aqui um bocadinho enquanto ele abre enquanto isso não se esqueçam de fazer like subscreverem-se de comentarem e reconciliarem o vídeo para que abranja mais pessoas e mais pessoas aprendam a mexer com o Camtasia 2019 que é o que eu estou fazendo bem vamos aqui um project vamos em Port Media vamos aqui ao vídeo do teste vou carregar play para vocês verem depois já me explico um dois três teste um dois três teste pronto como vocês viram nestas partes que eu não falo tem chuva uma chuvinha lá atrás então vou-vos selecionar aqui mais uma vez para vocês apreciarem perceberem o que é que vocês têm que fazer vocês vêm aqui a More e vêm a parte que diz Audio Effects e depois e depois tem cinco opções aqui Noise Removal Audio Compression Fade In Fade Out e Clips In vêm aqui a Noise Removal carreguem arrastam ao vosso clipe e agora vamos carregar para lá para ver a diferença viram? não há ruído um dois três teste um dois três teste viram a diferença? aí está o resultado é este bem pessoal espero que tenham gostado não se esqueçam subscrevam façam like comentem e partilhem este vídeo numa próxima oportunidade virão mais vídeos obrigado e fui